Você trabalhador que precisa do auxílio doença do INSS, preste atenção nessa matéria do jornal O Folha de São Paulo. INSS corta 9 em cada 10 auxílios doença. Gente, isso é um número muito alto, notadamente porque o auxílio doença, que agora se chama benefício por incapacidade temporária, é um benefício destinado a pessoas que estão trabalhando. E por conta de alguma enfermidade, tem que ficar afastado das suas atividades laborais por um determinado período. Período esse que vocês chamam popularmente como encostado no INSS. Na verdade, vocês estão recebendo o seu salário do INSS porque você paga o seguro para isso. Entretanto, nós nos deparamos com essa matéria do jornal O Folha e eu vou ler juntamente com vocês. Venham aqui. De cada 10 auxílios por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, concedidos pelo ateste médio, que é o sistema que o INSS criou, para facilitar a solicitação do benefício por parte dos trabalhadores. De cada 10, cerca de 9 são rejeitados quando o trabalhador é obrigado a fazer a perícia presencial após 6 meses. Embora não haja dado estatístico disponível ao público pelo INSS, os dados são da ANMP, que é a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, que fez um levantamento no universo dos 2.900 peritos em atividade no Brasil, como explica seu vice-presidente Francisco Cardoso. Então veja, o presidente dessa entidade que representa os peritos diz que de cada 10 que passa pela perícia, 9 são rejeitados. Ou seja, solicitações são negadas. A cada 10, 9 são negadas. Apenas uma pessoa consegue o benefício, o que é um absurdo. Não é possível que compareçam 10 pessoas para pedir esse benefício e 9 estejam erradas. Essa conta não bate. Essa porcentagem está errada, é absurda e o INSS tem que corrigir isso. O sistema, a teste médio, é onde convergem a coleta de informações alimentadas por segurados, médicos e agora funcionários dos correios para fazer a análise documental e a elegibilidade dos benefícios por incapacidade. Nesse primeiro momento, antes de completar os seis meses, a mais recente estatística da NMP mostrava que 50% dos atestes médios geravam concessão sem perícia presencial e 50% eram encaminhados ao presencial para a perícia física. Mas, se o atestado ou laudo médico preenchesse os requisitos elementares, a chance de concessão seria muito alta, mesmo diante de doença que permitisse trabalhar. Assim, alguns aspectos permitiram que, propositalmente, o ateste médio fosse um canal para concessão em larga escala. Mesmo sabendo que se ampliaria o risco de fraude, a sensação que se tem é que se optou por esse caminho diante dos custos que a análise regular demandaria. Como tem déficit de funcionários e peritos, a análise pelo caminho tradicional gerou outro gasto motivado pelas longas filas e pela necessidade de pagar retroativamente. Pagamentos atrasados, o que é prejuízo para os cofres públicos por conta da má administração do INSS. O benefício por incapacidade, quando finalmente liberado, gera o pagamento corrigido desde o requerimento administrativo. Tudo isso por culpa do INSS, nós temos que pagar atrasados para os trabalhadores que têm esse direito. O problema da fila e do pagamento retroativo abrandou o problema das fraudes. Se no atestado médico houver a indicação de tratamento por tempo indeterminado, pessoas com dermatite, seborréia, que é a caspa, e até unha encravada poderão receber o benefício por incapacidade por seis meses com a relativa facilidade. Mesmo considerando que não exista fraude e que todos os atestados são legítimos, a principal falha do ateste médio é liberar benefícios para pessoas com doença quando deveria conceder apenas para pessoas com incapacidade, explicou o presidente da associação. Em agosto deste ano, o governo resolveu ser mais rigoroso quando começou a dificultar as novas concessões, limitando as prorrogações do benefício a 60 dias e não mais seis meses. Mesmo assim, ainda há brechas para esse cometimento de falhas. O presidente da ANMP diz que a versão mais recente do sistema retirou a autonomia do médico em negar o benefício, mesmo diante de absurdos. Cardoso aponta que as únicas opções do médico de negar são ausência de atestado, atestado ilegível, ausência do CID-10, ausência de tempo estimado de duração da doença, ou chamado erro grosseiro, atestado antigo, que são atestado antigo, atestado em nome de outra pessoa, doença masculina em atestado feminino e vice-versa. O médico só poderia ter discrecionalidade para negar na perícia presencial, no ateste médio não podia. O INSS não está alheio a tantas fraudes, ou seja, o INSS está ciente. As despesas previdenciárias estão pressionando os gastos públicos. A Coordenação Geral de Monitoramento Operacional de Benefícios tem atuado nas análises dos atestados com irregularidades. Mas muito ajuste ainda precisa ser feito até encontrar o ponto de conceder ou negar demais. Veja, gente, é uma situação complicada que o INSS se depara e tem que resolver esse tipo de coisa para que a pessoa que tenha direito não seja prejudicada. Não é porque tem essas falhas que o trabalhador que necessita desse tipo de benefício vai ser prejudicado. O INSS que corrija esse tipo de falha, hoje em dia nós temos tecnologia que permite a identificação disso. Não é possível que 10 pessoas que cheguem lá para solicitar o benefício, são pessoas, como eu disse no início da apresentação, que estão trabalhando. O auxílio doença é destinado a pessoas que estão trabalhando, estão na ativa e por alguma enfermidade momentânea, essas pessoas buscam o auxílio do INSS. Afinal, é para isso que pagamos o seguro social. O próprio nome do INSS já nos sinaliza o que significa. É Instituto Nacional do Seguro Social. Então, nós pagamos esse seguro para, em contrapartida, sermos acolhidos quando precisarmos. Veja, quando você contrata o seguro de um veículo, ao sofrer algum dano, a seguradora tem que reparar, porque foi para isso que você contratou o seguro. No caso do INSS, só porque é um órgão público, não é diferente. Você faz contribuições mensais para a Previdência Social para, quando precisar, ter a contrapartida, que é a prestação do serviço por conta do INSS. Não devemos cair nessa armadilha de que a solicitação está trazendo gastos, está onerando o governo. Não, não é bem assim que funciona. Nós pagamos um seguro para isso. E nós devemos ser acolhidos quando precisarmos. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta aí o seu entendimento nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para fazermos o nosso convite de sempre. Para que você nos siga, inscreva-se aí, clica no botão inscrever, em compartilhar, coraçãozinho e joinha. Manda para todo mundo esse vídeo e eu te vejo na minha próxima apresentação. Manda para todo mundo esse vídeo e eu te vejo na minha próxima apresentação.